Bom, eu sou Roberta Estrela D'Alva, eu sou atriz MC, diretora, diretora musical, pesquisadora, bem slumber, poeta da poesia falada, a gente organiza essas batalhas de competição aqui no Brasil e faço parte do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é uma companhia que junta teatro com hip-hop, existe há 20 anos, ontem, antes de ontem completou 20 anos exatamente, e a gente pesquisa essa fusão do teatro épico, bastante o teatro do Brecht, mas não só, e o hip-hop e os seus elementos, o DJ, MC, o grafite. E os b-boys e as b-girls. E aí, nesses 20 anos, isso foi se amalgamando, se juntando, e hoje a gente tem a linguagem que a gente desenvolve, que chama teatro hip-hop. Então, eu falei no começo que eu sou atriz MC, não é atriz e MC, é atriz MC, é uma fusão. Não é necessariamente uma atriz que canta rap, mas uma atriz que traz características do ator, da atriz narradora do teatro épico, do ator narrador, e narrativa do MC, do hip-hop. Então, essa pessoa que está olhando o mundo que ela vive, tem um ponto de vista sobre ele, recorta, faz samples da realidade, relabora em um depoimento. E o nome do grupo também é Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Então, essa coisa do depoimento, de você ter um testemunho, um depoimento, como uma testemunha ocular do mundo que vive, elabora isso e devolve, faz parte também da nossa criação. E a gente também trouxe para o Brasil os islãs, que são essas batalhas de poesia, essas arenas que hoje já tem mais de 200 comunidades no Brasil. Trabalhamos bastante com narratividade, com ritmo, com música, com forma, que é o conteúdo, e o conteúdo é a forma. Acho que é isso, assim, para uma introdução. Acho que é essa a apresentação. Bem, graças. Eu sou Emma Dante, vivo e trabalho a Palermo da tantos anos, com a minha companhia, que se chama Companhia Sud Costa Occidentale, porque a nossa sede é na parte occidentale da Sicília, e estamos ao sul do de Itália, então em um lugar onde há sempre um clima muito acolhente, mas um lugar também muito difícil, no sentido que a nossa cidade é uma cidade que tem uma série de criticidades, de problemas, que seguramente nutram, em alguma forma, o nosso teatro, a nossa escenação, porque o trabalho que eu faço com a companhia é um trabalho de escritura escenica originária, no sentido que escrevemos histórias, que escrevemos histórias, digamos, prendendo spuntos e estimulados da uma língua selvagem, que é a língua da estrada. Então, por isso, Palermo é muito importante no trabalho que nós fazemos, porque é uma cidade que escreve o nosso teatro. E, mesmo quando eu tento de me descerar da Palermo, comunque, Palermo insiste, persiste na sua grande palcoscenica da vida, e, então, as histórias que escrevemos, são sempre muito ligadas a um desagio, e a um certo social, de sottoproletariato, não fazemos um teatro borghese, mas fazemos um teatro muito, muito sanguíneo, e também muito misericórdia, com as minhas coisas, os misérios e os misérios histórias, nos contamos um pouco o que é o panorama que vivamos todos os dias, o paisagem que vivamos todos os dias. Então, isso para dizer que o trabalho que nós fazemos, que é baseada a sua prioridade, é o corpo, o corpo dos atores, o corpo do grupo, o corpo da cidade, que a história deve ser muito física, primeiro passa pelo corpo, e depois passa pela palavra. Tudo isso, você está sempre? Tudo isso gera o desejo de estudar as histórias de marginação, sobretudo de marginação. Me chamou a atenção, Ema, quando você falou sobre, quando você falou as palavras, escritura cênica, cintilou, porque a gente trabalha com um conceito aqui no Bartolomeu parecido, que é de dramaturgia cênica, a gente chama a dramaturgia cênica, porque a dramaturgia não é o texto, a dramaturgia é tudo, o figurino é a dramaturgia, o cenário é a dramaturgia, a música é a dramaturgia, o olhar do ator, a pesquisa do ator é a dramaturgia, e a nossa dramaturga, e também a atora, que é a Cláudia Capira, trabalha num fluxo muito com o que os atores trazem, com o que os músicos trazem, com o que todos os artistas que estão envolvidos trazem, e isso é mostrado, relaborado, e ela devolve em forma escrita, ou o DJ, a gente trabalha com o músico, o músico da nossa companhia são DJs, são MCs, o que a gente elabora, escreve, devolve, e eu acho que outra coisa também, a cidade, a rua, a rua é um tema também para a gente muito importante, porque ela é a fonte da inspiração, e essa, eu moro em São Paulo, e São Paulo é uma cidade também bem urbana, mas bastante complicada, com bastante fluxos, e com horrores e belezas, e de tudo isso, dos horrores, das inoperâncias e das operâncias, do que funciona e do que não funciona, a gente vai tirando matéria-prima, elaborando para criar, nada é, você falou das pequenezas, as misérias humanas, tudo isso a gente vai comendo, elaborando, para transformar em poesia, e eu acho que o ritmo também, é uma palavra, dá ritmo à poesia, tanto que rap, o rap, é ritmo e poetry, é ritmo, ritmando a poesia, dá pulso, e isso passa bastante pelo corpo, também. Eu vi ontem, as irmãs Macaluso, e isso fica bem evidente, como essa ligação, corpo, palavra, ritmo, o papel, o ritmo é mais um ator, o ritmo, ele é como, ele se incorpora, como um ente vivo, tanto quanto o corpo mesmo, de carne e osso dos atores, né? Sim, sim, o ritmo é fundamental, assolutamente, porque é aquela coisa que faz existir, o espetáculo, faz existir, o trabalho do ator, é como o cuore que bate, se smete de bathe, muore, o corpo muore. É a mesma coisa, quando nós trabalhamos anche 8 horas, 6 horas de fila, 8 horas, partindo dalle improvvisações, porque nós trabalhamos muito com as improvvisações, não havendo um texto de referimento da metter em cena, eu arrivo com um tema, e trabalhamos improvvisando sobre esse tema, fazendo perguntas sobre um tema específico. E então, l'improvvisação é all'inizio muito libera, e então, pode entrar dentro tudo, tudo, tante coisas. Infatti, é importante porque nos alcanamos do tema, e então, alcanandoci do tema, trocamos a strada, porque permane dentro o compito, o compito, o tema rischia de diventar um compito, e então, rischia de diventar scolastico, Invece, bisogna uscire fuori dal tema, cominciare da uma domanda precisa e trovare altre domande, não da risposta. Isso é muito importante, que uma domanda generasse outras domande. o teatro que nós fazemos há essa característica, de não trovar mai uma resposta, mas de abrir outros formularios de domanda. O ritmo é fundamental, porque do ritmo nasce uma emoção, nasce uma relação, nasce o gesto, através do ritmo nasce o modo de guardar de um personagem, nasce o modo de indossar um costume ou de caminhar dentro de um paio de scarpe troppo larga ou troppo stretta. Tudo isso obviamente parte da un'istintividade de um ator e de ator que, através do ritmo, trova algo que não é psicológico, não é psicológico, mas é soprattutto primitivo forse selvagem instintivo. O ritmo tem a ver com o instinto, seguramente. Você falou das horas de trabalho também, eu acho que a gente, eu me identifico porque o Bartolomeu é um grupo de pesquisa continuada, um grupo que se junta para fazer uma produção, para colocar em cartaz. É uma pesquisa que não tem fim, é pesquisa continuada e fundo e você cavoca, cavoca, você está disposto ali, como toda investigação, aí fundo até achar, porque às vezes você falou do tema também, eu sinto que a gente tem um tema e a tendência a resolver isso com ideia, mentalmente, é muito forte e a gente vê muito no teatro. Ah, eu estou vendo essa cena, é uma ideia muito boa, mas está na mente, como tudo na sociedade capitalista, não passa pelo corpo, por soluções radicalmente poéticas. E aí você fica vendo muitas ideias boas, você é muito boa essa ideia, mas a solução poética fica, vai lá no fundo, na raiz, no nervo da coisa, fica protegido. E eu vendo ontem também senti, nossa, eles estão indo fundo corporalmente e emocionalmente, né? E a gente, eu sinto um pouco de, que talvez estejamos buscando, essa radicalidade poética, que às vezes você vê as coisas, as obras e fala, tá, tudo bem, mas é um ambiente tão seguro esse, eu entendi uma ideia tão boa, limpinha, sem sangue, sem suor, sem, que a pessoa que está fazendo se afete, se abalhe, o que ela traz dela, o que isso muda na sua vida, o que isso tem a ver com a sua história, com a sua memória, como a gente pode combinar memórias de todas essas pessoas e criar uma memória comum, esse texto, né? Esse texto vem de texto, de tecido, né? Eu não sei se isso em italiano traduz, mas esse texto, essa trama, esse tecido que faz o corpo da encenação, né, Eno? Sì, sì, assolutamente. Aggiungo que per ottener questa tessitura, questo ordito della, che poi é, insomma, ciò di cui é fatto una materia, qualcosa que ha a che fare con la materia, con, appunto, l'ordito di un di un tessuto, la cosa importante che noi cerchiamo sempre, che io continuamente, anche urlando, anche disperandomi, cerco di far capire agli attori e lettrici, agli attori e lettrici che hanno di fronte, che sono di fronte a me, che non importa di, non importa la confezione, non é importante la confezione di questa maglia, di questa, appunto, non é importante la soluzione, l'effetto finale, non é importante la, appunto, la confezione, ma é importante il momento in cui si fabbrica, no? Il momento in cui si cuce, si, si, si fabbrica, si mette un mattone sopra l'altro, si comincia a fare l'edificio, o nel momento in cui si cuce e il, il cucito, cioè, la materia, il filo crea il tessuto. Questo, questo lavoro é più importante del maglione finito, della confezione, dell'edificio finito, quindi, non importa di cercare subito la soluzione, ma a me interessa sempre il processo che ci porta alla soluzione, non la soluzione. La soluzione é già una scena finita, definita e quindi morta. No Bartolomeu a gente costuma falar che il processo, na verdade, aquelle ore tutte, non sono jogate fora. Il processo è, il apparece lì, tutto quello che for levantato e che si joga fora, il sta incorporato nella memoria e quando un attore, un attore dice una cosa, fa un gesto, tutto il processo che levò il attore a fare aquele gesto o pubblico vê aquilo, a memoria, aquilo sta impregnado non è un gesto pobre, è un gesto preenchido do processo, e per isso che il processo as persone non entendono, ma perché tanto tempo ne, non sono , non sono una cosa, non è una cosa, questa cosa, por che non fare, è questo lavoro artesanal che sta parlando, che implica esse movimento que vai estar lá. Por mais que você jogue fora as coisas, está lá. Eu, como atriz, sinto muito isso. Que caminho você fez e o caminho é mais importante do que chegar. Porque o caminho é a forma, é o conteúdo, o conteúdo é a forma. Então, não tem assim, o ritmo é a forma. Não. A forma é o conteúdo. O batimento do personagem, você encontra a frequência vibracional na qual essa personagem vibra. Isso dá trabalho. Porque a nossa frequência é muito fácil. Está aqui. Isso implica pesquisa. Eu acho que essa que é o grande ouro das companhias que também conseguem ficar tempos. Ter tempo. O tempo é um grande aliado. Se você quer fazer alguma coisa, é necessário tempo para mergulhar, procurar, ir lá dentro, trazer uma perola e trazer outra para fazer um vincular. O tempo é um aliado. E há que se respeitar num trabalho como esse, né? De pesquisa e de grupo. Sim, o tempo é, segundo me, o ingrediente mais importante, porque nos dá a possibilidade de falir, de de fazer a crise sobre a um projeto que se está estudiando, a uma ideia que se está elaborando, de fazer a crise di fronte a esta ideia, de fronte a este projeto, e farla diventare um benefício, não um chiusura. A crise e o tormento, também, de não conseguir entender bem a que é a da prendida, de falir, o falimento. O falimento faz parte de este jogo, e para poder falir, o tempo, porque, do falimento, e depois trovi uma pequena luz que te consigui uma camada que um mês antes não tivesse imaginado de poder ter em consideração. Então, a luz nasce da essa escuridão, do fato que não se devemos mais contentar de ter encontrado algumas coisas e de repetir todos os dias a mesma coisa porque talvez a gente goste ou talvez a gente goste, não sei, talvez a gente goste de fazer sempre melhor e vem bem aquela cena e então nos acomodamos. Não precisa mais acomodar. Eu sou sempre de aviso que todas as coisas devem ser necessárias em cena. L'idea que o ator e a atriz compram os gestos necessários para mim é fundamental. E para compreender os gestos necessários é necessário construir um inventário de gestos inutados. Então, é importante sbagliar e para sbagliar é necessário o tempo. E então, no momento de improvisação que te traz de outra parte, aquele sbaglio pode ser realmente vital para procurar a verdade. Acho que isso também impede a gente de ficar repetindo fórmulas e se repetindo, né? Essa ideia do sucesso, do teatro do sucesso, do teatro... Que é uma ideia capitalista, na verdade. Você tem que chegar lá e eu fico assim, temos que chegar lá. Onde é lá? Por que é lá? Eu vou chegar lá. Exato. E você só se preocupa em chegar lá e o caminho... É como se você fosse atravessar uma rua quando tivesse a rua e você quis... O objetivo é chegar lá. Só que o objetivo não é atravessar a rua. O objetivo não é chegar lá. O objetivo é atravessar a rua. Porque se o seu objetivo for chegar lá, você pode ser atropelado no meio, você pode passar o amor da sua vida e você perder. Pode acontecer tanta coisa no caminho e você perde. Simplesmente porque a sua fixação é chegar lá e não atravessar. o caminho é menos importante do que chegar lá. Então, eu vejo aqui no Brasil... O Brasil foi... Não sei o quanto você conhece aqui do teatro. A gente tem teatros de grupo, tem grandes diretores com companhias, tem diretores separados, mas tem uma onda agora do teatro musical. Que tudo bem, tem espaço para tudo, né? Tudo pode existir, mas é uma fórmula do sucesso. Então, você tem... Isso tem a ver com capital, porque você tem três meses para fazer, a roupa vem pronta não sei o que, pronto, e você canta assim, a nota é assim, vem a partitura e é uma fórmula do sucesso. E quando você está pesquisando, não tem a fórmula do sucesso, né? Esse fail, você fala, esse fracasso, essas falências, né? Elas são o próprio motor, é a própria força. A gente mesmo, a gente já fez coisas que deu muito errado e fazer uma coisa que deu muito errado fez a gente entender que, não, ah, não é isso, mas a gente precisou experimentar. O caminho do Bartolomeu é esse, a gente tem que, né, trazer, a gente pode calizar. Hoje em dia, a gente tem um espetáculo que é o Antígona Recortada. É uma visão da Antígona, tem um DJ e duas atrizes com microfone e a história é toda narrada. A gente, vamos, sem nada, sem vídeo, vamos experimentar isso, tira tudo e vamos ver se a gente consegue fazer o público ver tudo que a gente está falando trabalhando com a palavra, como um pedaço de madeira, como um pedaço de massa, jogando cor, luz, ritmo e fazer, vamos para o mínimo, numa época que também é tudo, né, é espetacularizado, tudo é, ah, é suntuoso. Vamos para a arte da contação de história, da narração, dos antigos, do, do, né, eu aqui com o espectador nas memórias e na sua peça tem as irmãs, uma coisa que tem mortos, que eu acho muito interessante e a gente traz também várias peças, né, vamos falar dos nossos mortos em vez de ficar falando do tempo. Vamos, a gente está falando um pouco dos nossos mortos e tem muita gente morrendo agora e eu acho que esse tema da morte é vital que ele volte ou tipo os pausos. Porque muito do que a gente está passando é porque a gente não se desconectou da vida, da morte, da memória, da afetividade, né? Sim, assolutamente. É um momento em que bisogna também fazer silêncio, secondo me. Infatti, eu tive muita paura quando, durante o lockdown si é parlato tanto do teatro in streaming, do teatro de esta eccessiva ansia de prestação continua, e também do teatro contingentado, do teatro com as regas do covid. Eu, com o distanziamento, com todos os obbligos e divietos sul palcoscenico, que, segundo me, rischiano de desnaturar de desnaturar como dizer, la poetica de um artista que deve continuar ad ser libero sul palcoscenico e, se não pode ser libero, se pode também se pode 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 eu não credo que se sempre falare ou recitare ou representar, eu não credo na representação, não credo na necessidade da representação para mim a representação é, como dissemos antes, um ponto de passagem, não é um ponto de arrivo, um espetáculo finito para mim não é finito, continua a não ser finito e o muda o público que o vê o público continua a operar as transformações do que o espetáculo e continua a fazer uma regia que eu não posso mais fazer porque os atores e as atricas não são mai as atricas mesmo, mesmo se o espetáculo vai em cena, os atores e as atricas devemão continuar a ragionar, a fazer experiência através do o espetáculo, não podem fossilizar-se em uma coisa que rischia de se 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 é um organismo vivente no? E eu tenho paura de essas soluções das post-pandemia das regolas do covid eu paura porque o que deve mudar depois da pandemia não é o modo que cada artista teve de fazer o seu trabalho e de esprimir através do seu método não pode mudar o método seguramente mudarão os conteúdos porque nós devemos fazer contos nós devemos fazer contos com esse silencio com essa morte e devemos fazer contos também com essas cidades desertas com essa prigionia com essa malattia mas eu não posso assolutamente impedir os atores e as minhas atricas de tocar e de abbracar isso não posso fazer não posso fazer porque não é o meu modo de fazer o teatro então preferisco fermar os espetáculos preferisco estudiar com os meus atores e minhas atricas no nosso cantinato não fazer representações mas não posso encontrar soluções a tabulino que dizem que agora não podemos fazer o nosso teatro fazemos um outro que se adate com as regas a que é este momento não posso fazer não posso fazer nem posso fazer o teatro em streaming porque para mim o teatro é uma experiência colletiva de condivisione e de apunto de condivisione e de encontro com o público com a gente que está ali de frente a queste anime ferite não questo tem a dimensão a gente conversa muito sobre isso no núcleo também porque não há vontade a gente se encontra e fala e aí tal e tem um edital e tem o dinheiro e tem a sobrevivência a gente fala assim não tem como fazer não tem vontade a vontade mesmo não tem aquele fogo a gente ia ficar oito horas pesquisando o que move então a gente fala bom streaming o que a gente vai fazer como é que estamos nesse nesse limbo também é importante isso do silêncio que você está falando e da dimensão acho que do teatro como esse ritual que a gente se encontra essa recuperação do arquétipo desse ritual é uma das poucas coisas que sobram dos rituais ele nasce num rito do homem da humanidade tentando conversar com Deus tentando lidar com os problemas ou na Grécia ou antes na dança lá na África então é umas poucas coisas na cidade na vida moderna que sobram por isso que é tão poderoso e por isso que é tão temido e por isso que a gente tem que tomar cuidado também nesse processo de covidização do covid para que homens homens que não são do teatro venham querer mexer e controlar uma coisa que é indomável uma coisa que tem o poder que tem de transformação e é combatido em governos como o nosso por exemplo do Bozo Bolsonaro é só a primeira coisa que se corta dinheiro para a cultura teatro então porque eles sabem os canalhas sabem o poder transformador que tem um ser humano de frente para outro tocando-se mutualmente na troca de memória então realmente é um é um tema esse o que que artistas da presença quando você fala de voz de corpo você está falando de presença o que artistas da presença fazem na impossibilidade de presença eu também estou dirigindo um grupo agora com o meu grupo Bartolomeu estamos estudando conversando e vendo também porque é uma necessidade de respostas prontas às vezes e aí covid qual a proposta dos artistas mente de novo porque a gente nem sabe se alguém fala assim eu sei o que está acontecendo está louco eu sei eu tenho então me fala porque eu não sei também estou aqui tentando olhar ler conversar ouvir ver os filmes os mestres da gente da arte para ver que caminho olhando para trás ver também que é importante que é sempre assim para frente o progresso empurra vamos lá para frente morreu mas para frente e tem uma pilha de história uma pilha de mortos atrás que a gente não olha e aí fica essa doença se fica se perpetuando então é um momento realmente aqui e com várias companhias com quem eu converso amigos e amigas que falam e aí o que vamos fazer estamos estudando estamos lendo conversando né também o que você está sentindo porque então às vezes é assim o que vamos fazer né como você está como é que as pessoas estão se sentindo também eu com a minha companhia estamos continuando a lavorare no senso que lavoramos estamos fazendo de laboratório estamos fazendo de laboratório tra de nós estamos fazendo também de laboratório com de garacos de participantes insomma de alianos que estão aqui com nós já da um mês tra quem são dois também dois estrangeiros não só tanto três estrangeiros e estamos fazendo um percorso de alfabetização teatrala se chama esse laboratório em que trabalhamos com esses atricos muito jovens partindo do nosso método sem a finalidade de um espetáculo estamos trabalhando semplicemente na que estamos em neste momento estamos avendo a possibilidade de pensar a ragionar su coisas que talvez havíamos perdido porque quando vai em giro quando la companhia gira con gli espetacoli é mais é inevitável no? Então este momento de stasi de esta tapa também é quase um ano que estamos fermos paradossalmente é diventado quase uma coisa positiva se é transformada em uma coisa positiva no momento em que temos preso esse tempo para encontrar tappos e regolas que avevamos dimenticado eu não tenho paura de como disse antes de não de dimenticar teatro eu não posso dimenticar o teatro porque é como dimenticar de respirar e se dimentico de respirar moro não 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 cê não cê não cê essa urgenza de fazer 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 porque neste momento eu unica urgenza que sento e que sento insieme também aos meus companhe é que de espetar de espetar de 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 que mania que tudo isso pode transformar em algo de bom, em algo em que se rielabora um luto, porque nós estamos neste momento em uma rielaboração de um luto, mesmo que não moram os nossos parentes vicinos, nós temos de frente um cenário de morte e então com essa coisa aqui nós temos que fazer contos, então estar insieme, reagir através do teatro, nesse cenário de morte, nesse cimitero segundo me é uma coisa importante para nós, para nós, para não impazzir, para para cercar uma estrada e acertar, compreender, cercar de compreender, de rielaborar um flagelo assim feroce como esse, então, não acredito que necessariamente precisamos fazer espetáculos em este momento, mas e nello stesso tempo neanche naturare il teatro, facendolo diventare una cosa da fare attraverso streaming, sul video, perché facendo pagare gli spettatori, io non credo a questo incontro virtuale, non ci ho mai creduto, il teatro non è un incontro virtuale per me, può essere virtuale il fatto che ci parliamo, questo sì, un collegamento tra di noi, una rete di connessione, questo è importantissimo, però non per dare spettacolo, ma per ragionare sui grandi temi da elaborare un domani, da riportare alla gente che ha bisogno di capire che cos'è stato questo momento, questa è l'utilità e la funzione che deve avere la cultura, per questo è importante far capire ai politici che la calpestano e che è la prima cosa di cui si disfano, fargli capire che invece i teatri, cinema, le sale dei concerti, i musei, sono luoghi della memoria, sono luoghi per la cura dell'anima, sono luoghi dove la gente va per non impazzire e dove trova delle risposte e dove soprattutto accetta anche questa brutalità di questo momento, trasformandola in qualcosa di buono. sono ah, è un'altra cosa, ho scrivo qui nel mio, ho un'ottere, perché a gente sempre aprende, né, conversando con persone che sono facendo teatro in mondo, ho un'ottere che, ho un'ottere, le persone sono trovando risposte, né, achei bonito isso, perché è un'ottere risposte di una maniera poética, né, perché lo che sta faltando nei lugares è questa poética, anche nella politica, né, a gente vê os governantes falando, il ritmo è il ritmo, non sei o que, non, 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 è il mesmo ritmo, sempre você fala, questo non va a dar certo perché questo è velho no ritmo, a forma, non existe revoluzione se a forma non for revolucionaria, non existe arte revolucionaria, politica revolucionaria, né, e, claro, aí você vê que eles querem manter, perché eles mantengono il ritmo, non tem poética nenhuma, non tem interesse das pessoas pela politica, perché è una cosa molto conhecida, che va passando di un politico, viciata, né, è una falta di poética nella politica e io penso che il teatro può trazer questo, senza i cliché del teatro politico o questo o quello, ma ha una funzione sociale a arte, e sempre teve, non bisogna mettere un nome se è teatro politico o non, perché se è politico, io conversando qui con voi, che ci stiamo facendo è politica, non bisogna ser partidaria, os partidos fizeram non acreditar que politica è una cosa che sta in una caixa, ma noi stiamo facendo politica qui, questo è politica di più alto gravo, ovvio, vocês che stanno vedendo a noi, è questo, è la nuova politica, non ha separazione, la arte sta dentro della, se è che ci sia una cosa questa, ma è una politica che è poética, una politica che non sta separata, e c'è il del l'ancio del dialetto che si trabalha nella sua pezza, e a gente lavorando anche nel Un'Acordei che sonnato, un un spettacolo antico che è un che solidificato a linguaggio, che è quello che a Claudia Shapiro che era direzione, aveva di direzione, è baseato nel La vita è il sogno, la vita è il sogno di Calderon della Barca, è solo baseato, non è, e c'è il Cegismunda, e c'è il Cegismunda vamos procurar, mas não é uma gíria a gente tem que achar um jeito pra ele falar e aí a gente achou um professor de Yorubá, que é uma língua que tá aqui no Brasil mas também é marginalizada, por exemplo tem uma língua portuguesa uma língua que se fala aqui que é Pajubá, que os travestis usam os transexuais travestis, fala que, dananana e a gente falou Yorubá, e eu fui estudar com esse professor de Yorubá e aí o processo, porque não é assim estudar, o Yorubá não é estudar uma língua, é entrar em contato com uma cultura então ele me dava aula, não tinha livro eu ia lá pra um quintal, pra um jardim, ele sentava numa cadeira eu sentava no chão, na esteira e ele ia contando história ele falava, mas eu não tenho como explicar pra você a língua se eu não contar a história uma criança aprende a rezar, comer cuidar das doenças é circular é a mesma coisa, cantar pro orixá então, o quanto tanto que você não dialética não é uma forma, ela é um portal pra você adentrar numa cultura e trazer, né, quando você escolhe uma certa maneira de falar assolutamente, sim, eu depois, apunto, per me a língua é a que fare con qualcosa de, dell'origine del, del nostro essere bambini a língua é uma coisa que tem a que fazer com a língua madre é, com o som, é a língua que tem a que é mais ou E me piace por isso, porque é vulgário a vezes, tem uma vulgaridade tão pequena, tão diretta, que nos ajuda a procurar exatamente aquela verdade ali de qual precisamos. E então, conhecimento uma língua significa não cimmiotá-la ou imitar-la. É muito importante atravessá-la, é um atravessamento, não é um pronunciá-la, não sei como dizer. É mais a que faça com algo que se atravessa e não se encontra mais um ponto em que se se ferma. Então, as línguas, os dialetos, que passam do corpo, atravessam o corpo. Não são as coisas que os atores pronunciam, as palavras mortas, que pronunciam e depois as palavras disparam. Essas palavras que foram sendo pronunciadas e, em qualquer maneira, foram também geradas por aqueles corpos. Por isso penso à língua madre. Penso sempre à língua madre. E spesso chiedo aos meus atores e às minhas atricas de falar na língua da sua infância como quando sentivam a ninna-nana. Ou seja, como se fosse uma espécie de mantra quase que te porta a ser bambino. Infatti, nos meus espetáculos existem os dialetos do sul, não tem só o siciliano, tem o pugliese, o calabrese, o napoletano. Porque são língua de madres, de madres de arte, são cidades de arte, de artes, como dizer, cidades artistas. Palermo é uma cidade de arte, é uma cidade de caráter. E é, como todos os genitores de arte, eu que sou sua filha, sou, em qualquer maneira, como dizer, sento o peso de esta mãe. Não sei como dizer, sento o peso do meu dialeto. É um macio para mim, este dialeto, porque é uma língua de arte. Não é uma língua vulgare e maleducada. Ha a que fazer com algo de artístico, de crime. E, então, é também distrugente. Eu senti que ela vem imantada, né? Uma língua dessas, ela vem imantada com uma história, memória. Não é uma língua, só um jeito de falar. Ela vem com várias coisas que vem coladas nela, né? Eu acho que ambos os trabalhos de vocês se relacionam de uma maneira peculiar com a questão do que é o popular, né? Esse entendimento sobre o que é popular, né? Porque a arte se divide nessas castas e coisas e o trabalho de vocês está num lugar muito único, eu acho. Assim, em termos de como isso se aproxima com o público. Eu queria que vocês falassem um pouco, ambas, cada uma, sobre a visão de vocês, sobre o próprio trabalho em relação a ele ser popular ou não, ou o que quer dizer isso. Quando trabalho nos meus espetáculos, não penso mai ao público. Isso, às vezes, é um problema. Porque, às vezes, os espetáculos não vengam capidos, ou vengam fra-se, ou cream debates, scontri. Não é verdade que não penso ao público, mas penso a mim. Quando faço um espetáculo, penso que deve convencer a mim. Eu devo fazer conto com aquele espetáculo, primeiro de tudo, como espetáculo ideal, número um, que não se deve preocupar de compiocer a ninguém. Na verdade, não é importante, segundo a mim, para quem faz a pesquisa, ou para quem, como nós, em caso, procuramos de desenvolupar ou de fazer nascar uma palavra nova. Procamos de linguagem novos, de linguagem também incomodas, corretas, porque fazemos um tipo de trabalho que não é compiocente. Quando, depois, chega um consenso, talvez, mais alargado, e vemos que, talvez, o espetáculo em questão, chega a mais gente possível, essa coisa é uma coisa que, certamente, não é pensada à início. Se chega, chega em maneira absolutamente natural, sem um projeto, como disse a Roberta, sem uma forma de organização espetáculo sobre aquela coisa, mas chega porque, evidentemente, a gente, o público, os espectadores, que não são absolutamente estúpidos, porque é errado também tratá-los de estúpidos, não pensam ao teatro só como um entretenimento, ou não pensam a um certo tipo de teatro como um entretenimento, mas pensam a um lugar em que se pode fazer uma reflexão profunda, difícil, e também incomoda, e tirar fora da sí que experiência que, talvez, dolorosa, que, talvez, ognuno de nós não tem vontade de explorar, ou a voglia de me metter da parte. Quando um espetáculo chega a tanta gente que disposta a fazer essa experiência, secondo me, é uma forma interessante, porque significa que, mesmo que, embora tenha uma pesquisa, e, então, um processo complexo, mais complexo, mais complicado, que não cerca consensos e piacimentos, isso significa que aquele tipo de teatro, mesmo que há dentro do macio da experimentação, pode chegar a todos. Nós, também, no Bartolomeu, trabalhamos com duas matrizes de teatro popular, que não necessariamente estão em oposição ao erudito, né? Porque tem transito entre o popular e o erudito, entre a poesia popular e o erudita, né? Tem toda uma discussão entre o que é erudito, o que é popular e quais são os trânsitos disso, né? O que que se passa pelo popular e depois tem... Enfim, é outra discussão essa, mais a matriz do teatro épico, né? Um teatro de chão de fábrica, feito pelos trabalhadores para trabalhadores. O hip-hop como uma cultura popular urbana, uma das maiores culturas globais urbanas do planeta, né? Tudo mudou depois do hip-hop, a música mudou, não tinha tênis no desfile da Chanel, do John Galliano, né? O hip-hop, ele traz todo uma... Por isso que chama cultura hip-hop. Não é um movimento hip-hop, nenhum tipo de música, ele é uma cultura que tem a complexidade de uma cultura, uma cultura popular urbana. Então, não tinha... E nós também somos. Nós somos proletários da arte, nós somos trabalhadores da arte, né? As pessoas do Niclo Bartolomeu. Então, ainda é um trabalho popular, porque a gente é popular, não tem o povo. Aí o povo e nós somos o quê? Tem nós o povo, não tem eles o povo. Tem nós o povo. Então, ou você tá junto e você é o povo, e você tá ali. Aí você consegue trazer as dores do povo, as vitórias do povo, as perguntas do povo, ou você é a elite? E você fala eles. O povo, você faz parte pra elite, né? Não tem. Então, essa coisa da luta de classe é muito, né? O nosso velho barbudo, Marx, já falou, embora tenha... Mas aí já tá bem claro, já desde sempre, né? Do básico. Claro que tem muitos deslogramentos disso, recordes raciais, de gênero, e mil coisas que se avançou nesse pensamento. Mas tem uma coisa que é básica. Quem tem os meios de produção é que é dono do mundo, aquele 1%, e quem tá trabalhando. E a gente tá sempre nesse trabalho. Então, não é questões deles, são as nossas questões. Ainda quando não dizem diretamente respeito, dizem. Porque assim, poderia ser meu filho esse menino, que no Brasil morre a cada 23 minutos. A nossa estatística é, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado pela polícia no Brasil. A cada 8 minutos uma mulher é estuprada. Então, não é assim se fosse eu. Não, não é se fosse você. É você. E se eu fosse a mãe desse menino? Não, 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 não. Você é. É. Porque enquanto uma pessoa, enquanto todo mundo não for livre, ninguém vai ser livre. Se a paz não for para todos e todas, ela não vai ser para ninguém. Então, é isso. É tomar os problemas, não como... Tirar esse nós e ele e falar assim, nós, como você, nós fazemos parte. Não tem uma coisa que é um problema. Nós também somos inoperantes. Nós também temos as nossas pequenezas, nossas dores, nossas invejas, nossas vaidades, nossa guerra. Porque o mundo não está assim, né? Vem guerra porque alguém está fazendo a guerra. A gente tem, a gente, obviamente, isso... A diferença é que você não tem que escamotear. Falar, não, eu sou só luz. Não piseu de iluminação. Eu sou só luz. E tentar, como eu falo isso, integrar com arte, com poesia. Graças às deusas nos salvam. Tem essa maneira de transcender, que é a arte, que é a poesia. De pegar essa miséria que é cada um de nós, que todo mundo tem, e transformar isso na merda em ouro, né? Pegar essa matéria-prima e... Ah! E transmutando, 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 transmutando. Um pouco isso. Então, os sinais. Eu vou só adicionar uma pequena coisa. Eu deixo a palavra, Roberta, para terminar esta conversa muito estimulante e interessante, e que acorça as distâncias no mundo. Este nosso novo modo de comunicar, mudará, seguramente, o nosso teatro. Eu acho que isso sucederá inevitabilmente. Esta distância, se não seremos distantes um dia, e podemos encontrar os atores e atores em cena, que se abraçam e se tocam. Porque isso, como reação, faremos quando a gente será consentido de fazer isso, mas a distância irá. E será uma distância, comunque, sempre muito dura da acertar. Dico, però, que, invece, nonostante esta distância, ci sia, adesso, esta grande oportunidade de aproximar-se, no? Atraverso la reflexione que estamos fazendo, todos nós, soprattutto, insomma, nós artistas, que estamos impazzendo e cercando um modo para não impazzir. Dico que, semplicemente, esta sosta, esta pausa que estamos fazendo, para mim, personalmente, é, como dizer, é, como dizer, é, como dizer, há algo de positivo. Porque eu, quando não faço teatro, não me percione de fazer teatro. Porque fazer teatro, para mim, é guardar o mundo em um certo modo, e recolher as coisas que eu entorno. Para mim, é fazer teatro. Então, não é que eu terminasse o teste de um espetáculo, torno a casa e smeto de fazer teatro. Continuo a sofrer o teatro, continuo a frequentá-lo, na rua, nos olhos da gente, nas rupturas do mundo. Então, eu vou concluir dizendo que esta sosta, este momento de prisão, de fermo, de mobilidade, para mim, não é um momento de mobilidade, mas é um momento em que eu estou continuando a operar, a fabricar, através do meu talento, da minha arte, o meu processo artístico, a fabricar sonhos. Obrigada. Bonito isso que você falou. Eu quero agradecer por estar aqui, por ter sido convidada, por ter entrado em contato com, ainda aqui por vídeo. Eu não vi aqui presencialmente o seu espetáculo, mas achei muito bonito e interessante o que eu vi e a sua fala, e é bom encontrar gente de teatro. Gente de teatro, a gente costuma falar bicho de teatro. É gente que tem grupo e gosta de suar na sala de ensaio. A gente se entende muito bem e dá uma alegria. Fala assim, nossa, em outros lugares do mundo, com as diferenças que se tem, tem grupos de pessoas que se juntam por amor a essa arte, com essa inquietação. Você não sente só. Você fala, nossa, somos uma comunidade global, cada um fazendo do seu jeito. E é muito bom ter isso, porque você tem para onde voltar. Eu acho que é uma benção, um privilégio. Acho ruim a palavra, mas é uma sorte. Encontrar um grupo de pessoas com quem você trabalha, como eu tenho no Clomartolomeu há 20 anos. Vai se criando uma afinação. Eu hoje com a Lua, que é minha parceira principal de cena, as pessoas falam, como é que vocês falam telepatia? Porque eu não olho para ela, eu sei o que ela está fazendo. A gente faz coisas assim e é tão bom isso, vale tanto a pena. Eu passei minha juventude, eu tenho 42, eu passei dos 20 até os 42 dentro de uma sala de teatro. E as pessoas, mas por que você não vai fazer não sei o que na televisão? Por que você não vai? E eu agradeço muito. Eu não acho que eu desperdicei minha juventude nessa sala preta nunca, porque o que a gente tem hoje é uma linguagem, que é o teatro hip hop. E onde eu sou uma artista formada nessa linguagem, eu venho aqui conversar com a Emma, eu trago, o teatro hip hop está do meu lado. Eu não tenho medo de nada, porque eu tenho essa companhia, esse fogo dentro de mim. E eu tenho artistas também, eu acho que você deve sentir isso com o seu grupo, que tem essa fome. A Claudia Shapira, nossa diretora e dramaturga, fala muito dessa coisa do Arthur, que é a fome que não se ensina. São pessoas que têm fome. Como é que você vai ensinar alguém a ter fome? Fome você tem ou não tem? Você não ensina alguém a ter fome. E encontrar atores, artistas que têm essa fome, como a gente tem, nossa, é um alívio. Deixa a nossa existência nessa terra tão em trevas, põe luz, assim, nesses momentos que a gente procura, cai, levanta, demoliram a nossa sede, já fomos despejados, já aconteceu cada coisa com a gente, e a gente está aqui. Você olhar para 20 anos, foi ontem, o aniversário anteontem, falar, estamos vivos e vivos, vamos seguir, isso é muito bom. E é muito bom encontrar uma pessoa como você, que também tem esse grupo, essas pessoas fortificam a minha esperança, de que esse mundo possa ser mais poético, um dia mais justo, mais igualitário. e aí e aí e aí